Com licença, senhora Herodíde. Me chamou? Chamei. Que história é essa de levar minha filha até Batista, soldado? Perdão. Salomé pediu que eu acompanhasse. Não pude permitir que fosse sozinha. Quis apenas garantir a segurança de sua filha. Tente me ludibriar, soldado. Caius. Eu já entendi o tipo de pessoa que você é. Desculpa, mas... Que tipo acha que sou? Do tipo que não faz nada sem levar algo em troca. E como posso me redimir, senhora? Você pode apagar o que passou. E... Levar... Esta bela joia. Se você der uma lição em Batista... Então... Posso contar com você, soldado? Preciso de um tempo para reunir homens de confiança. Não há tempo. Tem que ser ainda nesta lua. Se não quiser o serviço, me avise que eu chamo outro. Fique tranquila, senhora. Eu resolverei o seu problema. Mãe, eu estive pensando o que... Caius não tem culpa de nada. Eu insisti que me levasse até Batista. Eu e Caius já nos entendemos. Não é, Caius? Pode ir. E da próxima vez me avise sobre qualquer pedido imprudente da minha filha. Sim, senhora. Essa história toda me deixou com uma dor de cabeça. Quero uma infusão de ervas? Ai, quero. Posso pedir para a Bely chamar? Sim, sim, sim. Peça para ela me preparar um banho também. Claro. Salomé! Hum... 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 Hum...